Eu acho que para nós todos os jogos tem sido uma final, mas agora mais do que nunca elas têm uma importância maior, porque nós sabemos o que a competição está se afunilando, aonde pode daqui para frente as coisas acontecerem de forma positiva, então a gente tem que estar focada, temos 3 a 4 dias para poder trabalhar, eu acho que o pensamento nosso é de voltar de Adema com os 3 pontos. Mirita, desses jogos importantes que o Botafogo tem até o final da competição, alguns deles são longe do Estádio Santa Cruz, a começar contra o Água Santa no próximo sábado, contra o Ferroviário em Araraquara, contra o 15 na cidade de Piracicaba, você acha que o caminho do Botafogo se torna ainda mais difícil por isso, ou num campeonato tão equilibrado quanto o Campeonato Paulista, o fator campo pode não pesar tanto assim? Olha, você foi muito feliz, o campeonato mais difícil do país é o Campeonato Paulista, eu acho que nós temos apenas condições de fora dos nossos domínios conquistar as vitórias que deixamos de ter em casa, que foi diante do Red Bull, diante do São Bernardo, e de duas grandes equipes que foram o Palmeiras e o Corinthians. Eu acho que nós temos condições totais de voltar desses 3 locais de Diadema, Piracicaba e Araraquara, um resultado que nos deu uma condição favorável na tabela. Eu acho que diante do Corinthians, nós sofremos um gol muito cedo, aonde isso deu uma queda na equipe, acho que nós sentimos bastante esse gol. A equipe do Corinthians, no meu modo de ver, hoje, taticamente, é uma das melhores equipes do Brasil, tem um padrão tático muito forte. Infelizmente, não conseguimos desempenhar um bom trabalho, não conseguimos trazer para eles algum tipo de dificuldade, mas eu acho que em 19, em 15 rodadas, isso não existe um time que vai jogar as 15 perfeitas. Então, eu acho que passou, já foi, é a água passada, o que aconteceu serve como lição, serve como aprendizado, cabe a nós, jogador, ter a consciência do que foi feito de errado para não cometermos mais esse tipo de erro que pode ser fatal na consequência da competição. Eu acho que, como você disse, acho que todo jogador tem que querer, tem que ter um pouco de vontade, no mínimo, e nós temos bastante. Infelizmente, as coisas não aconteceram da forma que nós esperávamos até o momento, mas nós temos a consciência que podemos melhorar, e muito. Acho que restam apenas seis jogos, então nós temos que, durante esses seis jogos agora que nos restam, como você disse, nas primeiras perguntas, encarar como uma decisão, não é diferente. E uma decisão você tem que querer, você tem que ter vontade, você tem que ter raça, e eu acho que entregar caro. E diante do Corinthians não foi assim, nós não entregamos caro para ele a partida. Foi uma certa facilidade, mas eu acho que, de agora em diante, nós temos que readquirir aquele espírito, para que a gente possa estar mais próximo das vitórias e mais próximo do nosso objetivo. Primeiro, que é sair dessa situação desconfortável, e segundo, ainda restam seis jogos. Ao meu ver, você pontuando em todos, você tem grandes chances de estar entre os dois colocados, porque está muito equilibrado, muito nivelado, são três a quatro pontos no máximo que distancia nós do São Bento, são quatro pontos, nós temos dez, eles têm 14, e ainda tem confrontos dele com outras equipes que irão brigar pelo rebaixamento ou até mesmo pela classificação. Então, acho que a gente tem que se entregar um pouquinho mais, para que a gente possa, no final da partida, no final da competição, perdão, traçar os objetivos do início, concluídos no final. E como você vê, para terminar essa partida diante do Água Santa, sábado, às três horas da tarde, lá em Diadema, já começa por aí, não deve ser uma partida fácil, né, Mirita? Não tem partida fácil, mas pela situação das duas equipes, como você disse, se o Botafogo conseguir um resultado lá, a equipe do Água Santa vai vender muito caro também, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a pressão é das duas equipes, mas eles, por jogarem em casa, vão querer se expor e cabe a nós termos a sabedoria de explorar os espaços que serão dados por eles, para que a gente possa voltar de lá e eu tenho plena convicção e plena certeza que nós voltaremos de lá vitoriosos.